Fala aí pessoinhas belezeiras, sejam bem-vindos ao Artroitec, a mais um episódio aqui no canal. Velho, o vídeo de hoje tá bem no improviso, não vai ter edição, não vai ter mixagem aqui com áudio externo. Espero que o som saia bom aqui no mic do celular. Não vai dar tempo de eu fazer nada além disso. Ou é isso, ou quinta-feira, agora, hoje, a gente não ia ter episódio novo, tá? E como tem feriado, aconteceu um monte de coisa aqui na quarta-feira, que é hoje, enrolou, tá? Então não deu pra fazer algo legalzinho, eu ia fazer uma análise, um review, um comentário sobre o Magistro. Eu vou deixar pra semana que vem, mas aguenta aí que vai vir coisa bacana, tá? Então no episódio de hoje eu quero comentar uma coisa relacionada a um episódio lá atrás, que eu falei do CORE, falei do PLEX e falei do AMBI. Muita gente veio aqui e comentou que o aplicativo do AMBI, apesar de no site, isso tá no site, tá? Se vocês entrarem lá na descrição do que é pago, o que não é, o que você pode usar gratuitamente, o que não pode, no site deles existe uma nota que o playback no aplicativo só acontecerá até um minuto, se você não tiver a versão paga. Bem lá atrás, quando eu tava testando uma solução aqui na minha casa, eu acabei adquirindo o aplicativo deles, eles têm uma versão Lifetime, você paga pra plataforma, pra conta que você tá vinculando ali, no caso, eu vinculei a minha, eu acho que eu paguei algo na casa de R$34, faz bastante tempo isso, tá? Deve fazer o quê? Uns dois anos. Pra não ter essa limitação. Mas, eu fiz umas trocas aqui, uns experimentos, e acabei colocando o AMBI na brincadeira, pra ver o que que aconteceria, se eu teria sucesso na minha solução, se eu conseguiria tirar o Raspberry Pi com o Core ali da minha TV, porque eu tava querendo fazer uns experimentos com o Raspberry Pi e tudo mais. E no final das contas, testei o AMBI num outro device, com uma outra conta, e de fato, apesar de existir lá no site a limitação, você pode utilizar de boa, tá? Em aparelhos mais antigos, com o Android 4, eu tive problema no playback de vídeo, não rolou, não sei porquê, a tela fica preta e nada acontece, mas eu queria deixar aqui também algo a mais, algo mais do que essa nota, porque, pô, isso já foi um adianto bem bacana, não sei até quando esse recurso continuará funcionando. A solução, o Fork do AMBI, que antigamente funcionava com o aplicativo do AMBI, não funciona mais, pra você utilizar o Jellyfin, acho que é esse o nome, que é o Fork do AMBI, você precisa baixar os outros aplicativos que estão em estágio experimental, você não tem na Play Store, nenhuma loja, você tem que instalar ele baixando direto do site, pra grande maioria das pessoas, isso não é um processo legal. O server dele, né, o do Jellyfin, ele é basicamente o AMBI, mas uma coisa que eu gostaria de deixar aqui como nota é o seguinte, comparando o AMBI com o Plex, cara, sem sombra de dúvidas nenhuma, o AMBI tá dando um baile no Plex, assim, de longe, tanto em desempenho, quanto, cara, em leveza, em usabilidade. O que que eu achei muito ruim no AMBI? se você tiver alguma pasta com permissão de arquivo modificada, que não seja aquela que ele aceita, putz, ele para de ler a sua biblioteca inteira, e aí você não sabe aonde que o problema está, porque no log de erro, isso não aparece, ele simplesmente dá que o refresh, o update foi concluído, e boa. Eu fiquei horas e horas e horas e horas tentando entender por que que a minha biblioteca não atualizava, sendo que eu não tinha muita coisa, tinha, tem pouquinha coisa aqui, e até eu consegui, eu copiei arquivo por arquivo, aliás, copiei não, eu analisei arquivo por arquivo até achar uma pasta que o software não tinha permissão de escrita, se eu não me engano, agora eu não lembro, exatamente qual que era a permissão que aquela pasta não tinha, mas, cara, isso fez com que o AMB, ele simplesmente não varresse a biblioteca, instalei o Plex na máquina, porque não é possível, instalei o Plex, ok, funcionou de boa, instalei o Jellyfin na máquina, funcionou de boa, na hora que eu punho o AMB, a desgraça não funcionava, eu falava, não é possível, velho, mas então fica aí, tá, esse é um problema que eu achei bem chato no AMB, mas, no mais, cara, o stream via Chromecast, ok, funcionando muito bem, o playback nos devices mais novos, também, funcionando muito bem, a parte de música nele, eu ainda tô apanhando um pouquinho, no Coddy, eu me dava muito melhor, mas, pro teste que eu tô fazendo aqui, tá legal, tá bem legal, é, é o que eu falei naquele, naquele episódio, o Code e o AMB, eles não são a mesma coisa, tá, são ideias diferentes de implementação, de um, de um esquema multimídia, e, como eu modifiquei muitas coisas aqui, no meu background, eu achei interessante, testar, e também já validar essas coisas aí, porque muita gente veio, de fato, falar que tava funcionando, e eu afirmando que não, porque lá no site dos caras, existia uma nota de que, não era possível, você só tinha playback de um minuto, e eu não conseguia testar, porque, eu tenho a versão paga, então, eu não conseguia saber, se essa, coisa, realmente, tava acontecendo ou não, e eu não ia criar uma conta, instalar individualmente, um aparelho, só por conta disso, entendeu, mas, enfim, tá aí, então, tá funcionando. Eu acho que era isso, eu acho que, o episódio de hoje, eu vou me limitar, a falar só isso, vai ser um episódio curtinho, menos de 10 minutos, espero que vocês tenham curtido, tá, foi mal, é porque realmente, as coisas bagunçaram aqui, eu tô tirando o celular, tô fazendo upload, e é isso que vai, que vai rolar, nessa quinta-feira, mas, semana que vem, a gente vai ter, novamente, aí o mesmo esquema, e eu devo trazer pra vocês, uma disto, que, mora aqui, meio que no meu coração, né, uma disto, que eu conheci lá, na época que eu comecei, no Linux, eu tô falando, de 2000, entre 2004, e 2006, tá, não é Ubuntu, não é Ubuntu, e, e eu acho que, vale a pena, comentar, sobre ela, por aqui, tá bom, não deixe de dar aquele joinha maroto, apesar do vídeo, não ter sido lá, aquelas, mil maravilhas, mas, sempre ajuda, o canal a crescer, se inscreve, se você não é inscrito, compartilha, com a galera, se não for esse vídeo, qualquer outro, aqui do canal, porque tem muita coisa, bacana, acontecendo por aqui, e, não deixe de ir lá, no canal, Warthroy Music, pô, tem bastante coisa legal lá, se você gosta de rock'n'roll, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos, dá o likezão lá também, porque ajuda muito, e, se quiser, contribuir aí com o projeto, adquire o EPD Dreams, tá bom? Vou nessa, um grande abraço, fui!